Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, bora pro Bom Dia Análise aí. Hoje nós temos aluguéis de dois dias, hein? Dois dias de aluguéis aí, a gente já começa a entender ali o que houve, tá bom? Então deixa o like, se inscreve e compartilha. Segue no Instagram, Amor ou dinheiro oficial, entre no Telegram. Lembrando, Bom Dia Notícia tá aqui no primeiro comentário. Abre o olho, vai lá assistir. E se você não virou membro do canal ainda, lembre-se, daqui a pouco, depois desse vídeo, né? A gente vai sair ali com a Bom Dia Resenha. Hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser bom. Temos algumas ações aí para analisar. Então, ó, vem comigo, vira membro, botão seja membro abaixo do vídeo. Depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, e o bisu é bem simples, hein? Nossa uizinha começou a respirar. E nós tivemos aqui sequências de redução de aluguel. Ou seja, vendido e saindo, gera força compradora. Voltamos para o 1,21. Ainda é quarta-feira, são três pregões aí. De repente volta a dar uma decolada. Decolada. Vamos dar uma olhada no gráfico? Olha lá a nossa uizinha. 5,22% em golfo de alta no gráfico diário. Tá muito bacana. Né? Bateu no 5,21. Fechou no 5,21. No aftermarket, ele colocou a perninha no 1,22 ali. 5,20. Falei 5,21. É 1,21. Tá bom? E aí, nós temos aí 5,22% de alta. O que nos deixa imaginar aqui que vem mais altas para a Oi, tá bom? 199 milhões de volume, aluguéis em queda, engolfo de alta, que é o mais interessante. E a expectativa de uma Oi ali voltar para 1,36 ou até 1,42 é bem realista. Tá bom? E aí tem balanço vindo aí. Tem bastante coisa ainda para destravar valor nessa cotação. O medo já começa a passar um pouco, é o que parece. E a gente achando que ia cair por centavos, ainda pode acontecer. Tá bom? A gente está aqui apenas no dia 28 de julho. Ainda nem começou o pregão de fato. Tá bom? Então, de olho em o IBR 13. E de olho nesse 1,13 que foi suporte. Uma regiãozinha de suporte que está marcado daqui há muito tempo. Olha lá como o gráfico é respeitado. E agora voltou para o I21. Região de resistência. Expectativa de alta. Essa é a nossa ideia para o dia de hoje. Engolfo de alta. Engolfo de alta no gráfico diário é um negócio bem relevante. No gráfico semanal, ele está deixando ali um padrãozinho de reversão. Claro, nós queremos aí que esse padrão de reversão vire um candle comprador legal até o final da semana. De olho em olho. E nessa redução de alugados. Tá bom? IRB, 788 milhões de alugados. E travou ali nesse valor. 789 ali no dia 22. Sexta-feira, 791. 790 ali na segunda. 788 no dia de ontem. IRB bem travadinha. AGE é hoje, hein? Essa AGE de IRB é hoje para ver o novo CEO. Provavelmente sai daí. Sairada dessa AGE, o novo CEO. E nós temos uma bela correção aí do movimento de alta lá da... Quarta-feira? Quarta-feira, né? Foi o movimento de alta da IRB. O 564 está lá para ser região de suporte de novo. O 585 ali foi rompido no dia de ontem. Depois de tentar segurar um pouquinho durante o começo do pregão. E aí IRB sempre naquele vai e vem danado. Mas por enquanto eu diria que ele está querendo começar uma nova pernada de alta aí. Nesse gráfico maravilhoso. Tá bom? No gráfico semanal. Nós temos ali um pouco de correção. Tá bom? E aí deixou um candle semanal engolfando ali outras semanas. Eu diria que IRB já não tem mais muito para onde cair. Eu diria que IRB é mais uma tendência agora de alta. Para rompimento de topo. E aí a gente tem que esperar balanço. Tem que esperar AGE. Tem que esperar boas notícias. SELIC aumentando e deve ajudar também as seguradoras e seguradoras. Então de olho em IRB. Os aluguéis bem estáticos. Mas é o que a gente viu em Oi. Daqui a pouco esses aluguéis dão uma recuada. Eles estão bem em alta. E acaba gerando uma força compradora. Tá bom? Cogna 3,73. O preço médio no 4,26. E o volume de 707 milhões de alugadas. Tá bom? Subiu um pouquinho, né? Caiu ali da sexta-feira. Mas sobe perante segunda-feira. 707 milhões aí. Cogna está no fundo do poço. Ela conseguiu se afundar de uma maneira que muita gente está duvidando do ativo. E eu acho isso super normal. Tá bom? Nós temos uma zona de acumulação do 3,86 até o 3,80. Foi rompida. Foi usada como resistência. Usou ali embaixo o 3,72 como região de suporte. Deixa meio que um padrãozinho para reverter. Cogna rompeu tudo que poderia romper. Veio de vários dias de queda. E aí muita gente entra naquela e fala, nossa, Peter, devia ter vendido, devia ter saído. Esse papo de ficar segurando é uma porcaria. Não. Não é. O problema é a alavancagem. Eu sempre falo isso. Eu falo sobre isso no curso. Inclusive, vai sair aí os 30 mil inscritos logo, logo. Talvez tenhamos um cupom especial, hein? Já de olhei para um cuponzinho para o curso. Pacote completo aqui na descrição. Tá bom? Então, Cogna, galera. É questão de paciência. E aí, quem tem um gerenciamento de capital um pouquinho melhor, está enxergando uma oportunidade de ponta compradora. Tá bom? 23,58% de queda. Daqui a pouco dá uma estilingada para cima aí com novas boas notícias sobre Cogna. E aí, quem não comprou na baixa vai ter que comprar na alta. Nós temos aqui cinco semanas de queda. Uma semana de indecisão ali no meio do caminho. E aí, vamos ver como é que fecha essa semana ainda. Dois dias de queda. Hoje eu imaginaria um dia de repique. Então, fique de olho em Cogna. E aí, nós queremos ver a redução desses aluguéis aqui. Tá bom? Gafisa também. No 3,99, 34,9 milhões de volume. 4,31 o preço médio dos vendidos. E aí, quando eu caio um ativo, né? Eu vejo isso muito pelos comentários aqui dos vídeos, né? Cai um ativo, aparece um monte de haters xingando e esperneando e falando que o ativo é ruim, porcaria, que morreu. Não. Não existe ativo ruim. Existe entrada ruim. Então, se você está P da vida, provavelmente você fez uma entrada ruim. Então, o problema não é o ativo. O problema é você. Tá bom? Lembre-se disso, antes de falar mal de um ativo. Tá bom? E aí, nós temos aqui agora sete semanas de queda. Gafisa, mesmo na história da Cogna ali, deu quedas fortes. Mas eu falei sobre isso no Bom Dia Notícias, né? Nós tivemos fuga de capital dos mercados emergentes. E o Brasil está nesse mercado emergente. Tá bom? Então, muito provavelmente nós temos fuga de capital e esse é o motivo de quedas em várias ações. Então, aproveite. Compre na baixa, porque a hora que esse capital retorna, você pega a alta. Tá bom? E é o mesmo círculo de sempre, né? Ele fica indo e voltando, né? A galera vai lá, compra topo, vende fundo. Aí, na hora que sobe de novo, compra topo. Aí, vende fundo de novo. Em vez de aprender a ter paciência e se blindar com o foco no longo prazo. Gafisa aí, rompeu 408, tem a subscrição que está 459. Eu diria que você deveria esperar para ver se essa subscrição vale a pena ou não. Não tem pressa para subscrever. E aí, o foco também é no longo prazo, inclusive, para isso. Tá bom? Nós temos aqui, JHSF. Uma JHSF a 7,55 valor dos vendidos. Deu uma bela de uma recuada, né? Tinha batido 7,90 de novo. É isso? Ou 7,72, não lembro. Mas tinha subido legal. 124 milhões de alugadas. Deu uma subidinha na segunda, manteve na terça. E aí, nossa JHSF dá uma recuada. E aí, olha lá que pancada. Chegou a bater 7,90 mesmo na semana passada, né? Semana passada? Na outra semana, na verdade. Aí, semana passada, ficou lateral. E agora volta ali para o 7,54, 7,29 como região de suporte. No gráfico de 60, deixa alguns padrões de reversão que você deveria prestar atenção. 2% de queda, 21,83 milhões ali de volume. JHSF no gráfico semanal, pancada de venda. Mas é tudo que eu acabei de falar para a Gafis e Cogna. Fuga de capital. Está deixando aí nosso mercado tremendo na base. E aí, quem é esperto, só ignora e vai comprando. Vai comprando, vai comprando. Não indiscriminadamente. Tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. Tem que ter foco em longo prazo, tá bom? JHSF mais uma aí. E sobe e desce toda hora. E a hora que ela subir de fato, aí já era. Então, aproveitem para comprar na baixa. Para quem não comprou lá na baixa dos 7 reais, 6,80 ali. Está aí a oportunidade para você comprar na baixa agora. Abre o olho aí, galera da JHSF. Tá bom? O VVAR3 também deu uma afundada, né? Mergulhou. O varejo sofrendo bastante. 13,25. Volume de 2,006 bilhões, né? E aí nós enxergamos, obviamente, que a queda é fuga de capital. E aí fica a esperança desses vendidos, que estão agora com um preço médio bem legal. No 14,86, tá bom? Daqui a pouco eles realizam posições. E começa uma nova pernada de alta aí para a VVAR3. Por enquanto, no gráfico diário, voltou batendo numa LTB. O 12,81 é logo ali, né? Veio com uma pernada forte de queda todo o varejo, não só a VVAR3. LTB está longe ali agora. Pode ser buscado também nos próximos dias. De olho aí no varejo. Tem provavelmente balanços bons aí vindo no segundo trimestre agora. Balanço do segundo trimestre. E aí é isso que você deveria se basear, tá bom? E a galera, tem gente falando que VVAR vai falir, né? É o que eu sempre falo, né, galera? Começa a cair. A galera começa a viajar na maionese. E aí cai quem quer, tá bom? Cai quem quer. É só ter paciência, tá bom? Magaluzinha aqui no 22,48. Volume de 2,163 bilhões. 21,45 ali o fechamento da nossa querida Magalu. Nós temos aí 2,68% de queda. Foi mais um dia de despenco para Magalu. Bateu no 21,09, voltou. 21,61 era suporte. Até foi uma briga, tá vendo? Olha que bonitinho. Aí ele usou 21,61 como região de suporte. Voltou para uma LTAzinha ali como resistência e voltou a cair, tá bom? Então Magalu aí caiu junto com o VVAR3. Cada uma com suas peculiaridades. De olho nos balanços das duas. Na minha opinião, as duas valem ponta compradora, com certeza. E é isso. Não tem muita novidade não. VVAR3, Magalu é o que tem para hoje. E não só varejo. Vários setores aí. O foco tem que ser no longo prazo. Se você ficar ansioso, se você é novo de bolsa e fica muito apreensivo, vai perder dinheiro nessa bolsa. Pelo amor de Deus, abre o olho. Nelgrid, no 6,43 também despencou. 6,3 ali o volume dos alugados. 6,5 na segunda-feira. Deu uma bela de uma recuada. Nada muito significativo, mas acaba sendo algo simbólico. 6,78 ali o preço dos vendidos. E Nelgrid também. Nelgrid já mostrou, né? Acabou de mostrar que é só ter paciência. Caiu, voltou a decolar. Agora volta a cair. Galera, entra em pânico de novo. 6,31 segurou no dia de ontem. Mas como rompeu uma LTAzinha aqui de julho, a galera está apreensiva. Calma. Deixa ela andar, hein? Deixa ela andar, pelo amor de Deus. Está dando uma lateralizada. Daqui a pouco volta o dinheiro dos estrangeiros e nossa bolsa decola de novo, tá bom? Enquanto isso, vai aproveitando ou fica parado. Ou deixa lá, tranquilo e parado o seu Nelgrid aí. Seus ativos esperando um pouquinho mais de longo prazo, tá bom? E aí nós temos uma L3, que vale a pena comentar também. 200 milhões de alugadas. Nada muito de novo. Novamente, aluguel não aumentou. Ou seja, ruga de capital. Mesmo, tá? 9,08, 972 ali o preço médio dos vendidos. E aí justamente, de repente, entra uma pancada aí dos vendidos realizando. E volta a subir. Caiu 1,84. Deu uma pancada de venda. Depois já se reposicionaram aqui. Deixou o padrão de reversão. Já executou. Respeitou o 8,94, região de suporte. De olho em a L3, tá bom? Deixando um baita de um martelinho. Eu ficaria bastante de olho aí. Com uma pontinha compradora em a L3. 64,46 milhões de volume. E eu diria que esses alugados aí, não aumentando, é lógico, né? Mas eu diria que daqui a pouco eles saem e geram força compradora. Tá bom? Então, de olho em a L3 também. Um case aí bem de promessa, né? É promissor. Vai de você confiar, tá bom? Local Web, que também recuou para o 26,16. 26,73. E o volume no 3,94 milhões também. Tá deixando os vendidos numa posição bem interessante. Fuga de capital. Local Web dá uma despencada. Normal, né? Ela se move para lá e para cá com bastante ímpeto. Cai na sexta. Cai segunda e terça-feira. Bastante, inclusive. Bate no 25,92 de novo. E aí, o que acontece? Já tá há dois meses assim. A galera vai ficando impaciente. Vai perdendo aí a calma. Paciência. É paciência o nome do jogo. Tá bom? Não sabe viver um ativo lateral? Fica na renda fixa. Tá bom? E aí, nós temos Tips 3 também. Nós trabalhamos posição nela no 3,15. Já nos negativa. 12,2 volume ali dos vendidos. 3,38 ali o preço médio desses vendidos. E esse aqui é um ativo um pouquinho mais peculiar, né? Ele tem baixo volume. É um ativo um pouquinho mais bomba. Para ele dar uma acordada, é do dia para o outro. Tá bom? E de repente entra um volume e sobe ali seus 36% do nada. Não duvide. Tá bom? E aí você pega uma baita de um lucro aí em Tips 3. Por enquanto, não desconfigurou o padrão de reversão. E mesmo que desconfigure, tá tranquilo. Tem uma LTB como suporte e tem o 258 aqui embaixo. Deixa o ativo variar. Beleza? Então, ó. Paciência o nome do jogo. Deixa o like. Vê o Bom Dia Notícias. Vira membro do canal. Que daqui a pouco vai sair resenha especial para membros. Com aquele bisu um pouquinho mais especial. Com ativos fora do radar. Oportunidades diárias. E aí, claro. Deixa o like. Essas coisas todas aí. Amo vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.